Oi oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa e hoje eu vos trago uma gameplay do Dota que eu comecei a jogar agora, é tipo a minha terceira, quarta, quinta partida e então tolerem as besteiras que eu fiz, mas eu tô gostando bastante do jogo, eu tô gostando de jogar de suporte, eu joguei com a Lina e com o Lich e essa gameplay é do Lich e eu tô aceitando qualquer tipo de ajuda no Dota, então se vocês quiserem uma anuba no time de vocês pra ensinar, me adicionem vou deixar o meu nick na descrição, me adicionem, me ensinem e eu tô curtindo jogar Dota, eu espero que vocês gostem da gameplay pessoal e qualquer sugestão deixem aí nos comentários, fiquem aí com a gameplay tá, por aí, vamos fazer o negócio da build, ok, aí ele me fala pra upar a primeira skill, ok, aí eu vou comprar coisas usa o Correira aí na base, usou já, é, boa, tá esperto, agora pode vir, o primeiro item que você vai fechar vai ser Serena de Boots, não não, é bot, bot tá, deixa eu olhar as minhas skills, primeira, vem cá que eu vou te ensinar a fazer uma coisa, já que você já saiu da base mais rápida dessa vez vem cá, deixa eu te achar, deixa eu te achar, calma, tá perdendo, meu Deus, onde você tá, onde você tá, onde você tá, onde você tá pra sua frente, achei é que eu me perco com a câmera, de ficar mudando a câmera ah tá, vai andando com o campo do mouse ah, ele vai pegar a runa, eu ia te mostrar o check de runa no início, é, ele já vai pegar, então nem precisa só que geralmente quando começa, a gente começa na runa ali, pega ela olha ali, o cara vai ser gankado, o cara vai ser gankado vai, 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 usa o slow dela, usa o slow dela, boa você deu a kill, nossa, jogou bem demais agora, meu Deus do céu mais um hit, mais um hit você deu o fast blunt pra ele, jogou bem demais aqui, 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 aqui por que ele ta falando de nada? ele falou de nada pro outro cara porque o outro cara do time falou assim vai já? aí ele falou de nada eu sei que ele me matou não eu sou foda na verdade eu tentei dar um KS só que ai não era dano insuficiente toma ai sério? já? se você puder fazer isso também tipo assim quando eles chegarem perto você ataca o hit básico neles tá por que? meu hit básico é forte? vale a pena fazer isso? porque pra ele não ficar impune é meio que assim um presta atenção rapaz você não ta na Disney não ah eu não tenho mana eu acho que é melhor eu comprar uma pote não você tem um skill que você come um creep aí ó a terceira skill ah é a terceira já ta upada você come um creep nosso é bom que você tenha nele também come comi? 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 tem body block ou nem? ah não body block de hit básico não tem body block de corpo Não, mas tipo, se eu me meter na sua frente Eu dou bodyblock nos hits deles Não O hit é O hit é guiado Ah, tá Por isso que assim, sempre dá hit básico Sempre dá hit básico Não precisa chegar tão perto assim É o problema de controlar a câmera Não tem problema não, até acostumar Vai ser assim mesmo Come, 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 come A melhor coisa do mundo Tá vendo aquele cara pequenininho Lá do time, tá com muita gente Você tá vendo que ele é dois, né Ah, esses caras São os caras chatos, não são Eles jogam com mais de um Aí o que acontece O seu ult, ele bate entre eles Melhor coisa do mundo Então assim Como geralmente ele vai estar junto um do outro É só você usar seu ult dele Um abraço E dá bastante dano Eu vou tirar tipo meia vida dele Você vai matar ele Sério? Você vai ver Se ele tiver com a vida cheia eu mato ele Fácil Se der uns três bounces Você mata fácil Deixa eu comer outro creep nosso O negócio é que eles estão puxando essa torre Isso aqui Eu puxo a torre tão rápido daqui a pouco Que faz diferença Vou pegar outro três aqui Tá, deixa eu ver se eu tenho grana pra comprar o primeiro item Tenho A primeira skill é... Não lembro mais É aquele skill É uma área em volta de mim, né É a primeira skill O primeiro skill é o... É o slow Aquela que você usou Pra poder ajudar a matar o faceblood Ah, tá E é um alvo, né Eu seleciono um carinha Sempre Sério isso aqui? Vai, vai Congela, congela Congela, congela Congela, congela Ah Não, deixa Vai, vai, vai Isso Boa Ótima, Blonde Ótima, Blonde Agora volta, agora volta Já vou morrer Eu não sei como é que tá a minha vida Ah Ah, tá Você mandou bem demais ali Me dá um tango Os árvorezinhos Como é que eu faço isso? É... Cadê você? Cadê você? Achei Dei? Eu sou do meio Eu dei, né Ou não Aqui Não Tá Pronto, agora eu dei Agora eu dei Consegue congela ele? Congela, congela, congela Ah Vai, vai, vai Congela, congela Já foi Vai, vai Ai, ai Merda, 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 merda Ele morreu? Morreu Matou ele aqui em cima Tá Eu venho assistir Nesse jogo? Não Ganhei Eu fico comendo os creeps o tempo inteiro, né Sim Eles me dão xp, também, meu deus Sim, e além disso você tira o xp deles E essa parte mais importante Isso é dena Tá, então eu fico comendo o tempo inteiro, né Sempre que puder Aqui, ó Ele tá aqui Se você conseguir ultar nele Não, espera Sem creep Sem creep Quando ele estiver sem creep Já tô chegando também Eu vou gankar ele Você vai dar um slow nele Pode, pode dar, pode dar Qualquer um dos meus Uta, 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 uta Ai, eu tô sem mana, caralho Uta, 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 uta Uta Eu não tenho mana Vou deixar, eu matei ele Nossa Eu tentei comer meu creep, não foi? Não, não Vem cá, agora Tem assist nesse jogo, né Tem Você tá 0-0-4 Tá É um bom score? Pra um list suporte, tá ótimo Ainda mais se você tem a terceira partida É, cuidado aí Eu vou só checar Nossa, regen Você quer que eu compre uma Uma large? Seria Eu acho que não Essa partida aqui tá de nível normal Acho que eles não vão Eu vou comprar pra gente poder avançar mais E ser mais folgado pra cima deles Nesse nosso time Meu Deus do céu Tipo assim, os cinco caras tão mid Eles simplesmente ignoraram A presença dos cinco caras Uta, uta Chega, 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 chega Uta, isso Olha esse ulti, cara Vazei, eu morri Não, não Mas só que você vai matar Você vai matar Vai matar uns três ainda Se bobear Matei um Você matou todos quase Nossa, você jogou bem demais agora Você só tem que tomar cuidado com isso Você chega, uta e vaza Agora a gente tem que O grande problema nosso Que nós estamos enfrentando é isso A gente joga melhor Só que sempre tem isso Vamos drenar a torre ou não? Deixa eu ver se já dá pra danar Já, já dá pra danar Ou assim Eu não quero dar mais gold Eu vou pegar um margin Não, é melhor não Eu tô quase conseguindo Fechar outro item Sério Também está Sai, sai, sai Sai daí Eu não sei onde eu tô Que merda Onde eu tô Meu Deus Quando você se perder É só você É só você Dei triple kill É só você Quem tá me dando dano? Nossa, eu não morri Pararam de me dar dano Com dez de vida É, só pra você entender É, quando você não sabe onde você tá Aperta F1 duas vezes Quadra kill Nossa Tipo, ficou difícil Ah, então leva essa torre aí Como você puxa a torre? Toda mês Eles estão Eles estão levando a gente Nas torres Ai, demônio Para a torre Que saco Quem tá dando tapé aqui? Ai, é do outro time Mas sempre que a torre deles É ser do time Só vaza, só vaza Mas aí, eu coloquei um shield Só que tá vindo mais gente Puta, eu não morri Meu Deus Eu gostei desse cara Eu não morri Por causa do shield Tá indo no top aí O lead é muito bom Pode botar base Você quer TP aí? Eu ganho que congelo E eu tô com o ult Vou dar TP Não, não, não Agora eu posso deixar Eu peitei quatro caras Quase matei os quatro Do nosso time assistindo Pô, gente Pelo amor de Deus Morreu agora Pode ir pra treta lá Sempre que tiver treta Você vai pro meio E o tempo Aí, ó, se você achar eles Nossa, linda Linda Dá um slow no chão Dá um slow no chão Sai daqui Sai daqui Que linda Que linda Eu não sei o que eu fiz Mas tudo bem Mas eles estão levando mid Então vai de TP Eu vou levar top aqui Vai, chega no mid Não, se você não tem ult Não vai pra cima se não Não, era só pra dar esse slow Ai, 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 ai Nosso time dá uma dormida De vez em quando Nossa, ferrou Morri Tomei pelas costas Cadê todo mundo? Tô puxando mid Se duvidar Eu vou morrer por isso Mas eu vou puxar Não, o troll tá com seis Só pra você entender Tá, quando você usa a sua bota Você anda mais rápido Durante o tempo Ai, tipo um sprint Eu ainda não tô pegando O jeito de usar essas coisas Você tem que pegar Tá, então tá no F Se aparecer alguém Eu vou usar o F E correr daqui Cuidado, sai daí Nossa, agora deu ruim Vira e luta neles Vira e luta neles Vira e luta neles Calma, não dá Não dá Não dá Nossa É, você sempre olha Se você não consegue lutar Você não Que isso Os caras tão andando Olha é Isso aqui tá dando ruim Ah, eu não vou aí não Não sei quem morreu Mas eu não vou Eles tão fazendo aquele boss Não tão Não, eles tão todos juntos Aqui, ó Pode chegar lá Se você chegar lá E tiver nela fazendo Você ulta e vaza Nossa Dá slow nele Dá slow Dá 1 Eu não sei onde eu tô Ah, aí fica difícil Não O slow é a 1 Aí a 2 Eu coloco uma armor em mim Mesma Eu não tenho stun Eu só tenho slow É, só slow Só com a slow muito forte Então Vai, vai, mata, mata Double kill Vai, 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 vai Estuma, estuma, estuma Não Não tenho mais nada Que eu possa fazer Você não tem ult, né? Só usar a arma do cara e vaza Só usar a arma do cara e vaza Esse cara do nosso time Tô de sacanagem, velho Pô É só atacar uma vez Tipo, agora se vai dar bosta Não, defende só Só atacando Eles tão miados Eu preciso de farmar Agora é até difícil Porque eles tão levando Tudo nosso Aí fica foda Na boca Ai, 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 ai Sai daqui Sai daqui, nego É, eu morri por ele Só que ele vai morrer também Isso é um lipo, velho Pelo amor de Deus Cara, eu morri por ele Eu shieldei ele pra ele sair E ele morreu Como é que ele fez isso? Eu fiquei lá pro cara me matar Pra ele poder sair Alguém vai tomar um gank Tipo, pesadão Nossa, assim Nossa, assim Só sai, só sai Vira e luta ele Vira e luta Não consegue Tipo, você tem que acostumar Porque assim Quando acontece isso Você vai morrer Chegou naquele ponto Você vai morrer Você pelo menos vira E deixa seu ult Porque seu ult Sempre acaba matando alguém Pega ele Não, cara Tu não viu Que tinha outra atrás Você vai gankar? Não, não, não O cara se não vai ficar assim Ó, eu tô com o ult Chegui, chegou, chegou Boa Porque assim Ele é o seguinte Se você mata um Todos morrem Eu tava sozinha Ou você me ajudou Te ajudei Ah, tá Estão meados aqui O que o cara Tá fazendo lá em cima Matando Sério isso É melhor voltar É melhor voltar, né Não, vocês podem puxar Tem só um vivo Leve esse mid Ai 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 Só coisa aqui Não, não Agora volta Agora volta Agora volta Não só vai Não acho que lá Tô de boa Tô de boa Só volta, só volta Corre pra base Corre pra base Corre pra base Corre pra base ility Tô de boa Corre para a base mesmo ou não precisa? Estou com a vida cheia. Espera daqui de cima. Eles vão atacar a mid. Esse item seu, esse segundo, reala todo mundo. É tipo salvation. Você tem ult, em breve. Tem. Você está fazendo qual item agora? Não sei, calma aí que eu tenho que... Começa a fazer a Ganin Septer. Tá, vamos ver se ele vai estar não. Eles estão miados. Não, com certeza tem a Ganin para você. Espera aí, deixa eu ver. Manda junto. Vou te seguir, estou te seguindo. Eles estão tudo lá, deram um TP no bot. Estou te seguindo. Que porra é essa aqui, cara? Sou eu. Com esse bando de coisa? Sim. Peguei invisível. Invisível aqui. Vai levar no bot aí, que eu vou ficar invisível. Eu vou esperar ele se aparecer. Prepara-se o ult. Ó, tá vendo a luna aqui, ó. Rape. Vamos lá, vamos lá. Agora nós vamos, agora nós vamos. Ó, slow. Falou? Nossa. Hum... Você não conseguiu ultar não, né? Você morreu. Eu... 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 eu voltei a luna. Eu acho que foi uma bosta eu fazer isso. Uhul, morreu todo mundo Cara, eu preciso comprar coisa Tá meio foda a situação aqui Assim não dá, com tanto de stun que eu tomo não dá Eu outei, essa porra não morreu Completamente retardado esse aqui Você com Deus Bom, é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deu pra ganhar, mas foi bem divertido Eu queria agradecer ao Bot Arthur Que tava jogando comigo e que tava me ensinando E muito obrigada por me ajudar, Bot Eu espero que vocês tenham gostado da gameplay Pessoal, deixem qualquer tipo de sugestão Crítica Aí nos comentários E me digam com que deuses vocês gostam De jogar no Dota Com que Heroes, né, desculpa Com que Heroes vocês gostam de jogar Caso vocês joguem Dota Caso vocês não joguem Me adicionem Vamos jogar todo mundo junto Porque é muito divertido Eu espero que vocês tenham gostado E eu os vejo no próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON